Vamos mudar aqui a pergunta, então. Pra mim começar a ganhar 10 mil, então, por mês. Três meses eu consigo? Vai depender muito da dedicação da pessoa. É possível. Eu já tive alunos. Não tem nenhum lelo, lelo. Ninguém vai ser corpo mole. Quem executar mesmo, é possível? É possível, é possível. Mas é que tá. Pra fazer esses 15 mil, vai ter que investir, né? No tráfego pago, é lógico. É, com o tráfego pago, sempre vai ser mais rápido, né? Mas pra poder ganhar 10, vai investir o quê? 5 mil reais? Qual que é a média? É possível, sim. Tanto no Google Ads, como no Facebook. Então, a pessoa, o que eu falei pra você, a técnica montinho, montão. Ela não precisa já investir um monte de início, até porque tem uma gradativa, né? Você vai crescendo gradativamente. Então, aí você vai, você vai passar pela questão da aprovação do seu site. Aprovou o site? Você vai aprender agora a minerar artigos. Artigos que vão dar dinheiro, né? Não é todos os artigos que você consegue ganhar dinheiro. Então, aí, com essa técnica, com esse método, você consegue, sim, minerar e começar a impulsionar até chegar nos 10 mil, nos 15 mil, nos 20 mil reais por mês aí, sem precisar vender nada, né? Esse que é o diferencial.